O gabinete de segurança institucional da presidência da república vai ser ocupado de forma interina por Ricardo Capelli. Ele era secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública e foi o interventor da área da segurança pública no DF entre 8 e 31 de janeiro deste ano, depois dos ataques aos prédios dos três poderes em Brasília. Capelli fica no lugar do general Gonçalves Dias, que pediu exoneração do cargo.